Tua ausência me maltrata Vem, vem, vem mãezinha querida Se regressar ao meu lar, juro meu bem, serei feliz Porque voltou a meus braços aquele amor que eu tanto fiz Se regressar ao meu lar, juro meu bem, serei feliz Porque voltou a meus braços aquele amor que eu tanto quis Tenho comigo a aliança que fizemos o juramento No altar aos pés de Deus, querida Foi, foi, foi o nosso casamento Meu anjo já não suporto viver longe de você Tua ausência me maltrata, vivo triste, podes crer Pois recordo a todo instante nossa triste despedida Teu filhinho sempre chora chamando Vem, vem, vem mãezinha querida Vem, 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 vem... Obrigado.